De manhã nós estudamos o contexto da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Vimos ali que Paulo escreveu aquela carta numa prisão e pudemos contemplar também que aquela cidade era muito diversificada, muitas etnias diferentes, classes sociais também diferentes, o que infelizmente acabou resultando numa desunião, numa desarmonia. E Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai tentar sanar essa dificuldade da igreja, ele vai mostrar que Cristo unicamente une, através da cruz, através do seu sangue, através do Evangelho. Só que essa desunião causada aqui na Terra, que também hoje vivemos a desunião, porque o tema é muito atual, nós até comentamos algumas desuniões que enfrentamos hoje em nossa organização, na nossa instituição. E essa organização não é de hoje, ela não é de um século, de um milênio, de dois milênios. Ela existe antes mesmo da Terra existir. Antes mesmo, alguns dos irmãos, quase todos, tiveram um breve estudo ali com o irmão Silverino e puderam ter uma breve noção e contemplar um pouco o que é o grande conflito. O que é o grande conflito? O grande conflito foi ocasionado antes mesmo da Terra existir. Então, antes mesmo do problema de redenção do homem, já existia um grande problema a ser sanado. Satanás acusou a Deus, dizendo que ele era injusto, porque ele requer que suas criaturas vivam uma lei impossível de ser vivida. Ele argumentou, olha, nós somos seres glorificados, não precisamos da lei. Não precisamos da lei. Ele diz que a lei restringe, que a lei prende. Mas a mesma lei que diz não, Tiago, no capítulo 2 de seu livro, ele diz que é a lei da liberdade. A lei nos traz segurança. Mesmo que ela venha com um não, este não é um não de liberdade. Porque o meu direito, ele termina aonde começa o do próximo. Então, Deus, ele é sábio. Ele colocou o universo em uma segurança eterna até um ser questioná-lo. Esse ser o questionou e enganou todo o céu e era novo para os anjos. Imagina um anjo que nunca ouviu uma acusação, nunca ouviu a mentira. falar, olha, e Satanás, tinha bons argumentos? Tinha bons argumentos. Primeiramente, ele não viveu a lei. Ele próprio não viveu a lei. Segundo, ele levou uma boa parte do céu a não viver a lei. Terceiro, ele trouxe esse grande conflito para a terra e fez com que uma raça inteira desobedecesse a lei. E os anjos nunca viram isso. Então, imagina os anjos olhando a este grande conflito. E o que Deus fez? Deus deixou com que ele desenvolvesse. Aí vem a velha pergunta. Eu lembro quando eu morava na cidade. Às vezes, éramos interrogados por alguns testemunhas de Jeová com a seguinte pergunta. Sempre é essa pergunta. Por que existe o sofrimento? Por que existe o sofrimento? Por que existe guerra? Porque Deus deixou com que Satanás desenvolvesse esse plano. O grande conflito, ele é uma sala de audiência. Ele é uma sala de audiência em que, de um lado, está aqueles que vão justificar a Satanás. Do outro, aqueles que vão justificar a Deus. O acusador é quem? Satanás. E o réu, por incrível que pareça? Deus. E quem já ouviu essa expressão? Deus no banco dos réus. Quem foi acusado? Foi Deus. Deus, ele ficou quieto. Ele quis que Satanás desenvolvesse a sua teoria. Ele falou, tá bom. Você acha que eu sou injusto? Que eu não sou sábio? Que eu restrinjo a liberdade dos seres celestiais ou do universo? Então tá, mostra a sua teoria. Então, hoje vivemos o desdobrar dos planos de Satanás. Vivemos o desdobrar dos planos de Satanás. E eu ouvi até o Silverino falando ali, os irmãos estavam ali estudando com o Silverino. O grande conflito, ele é cósmico. O problema não é a Terra. Um dos problemas é a Terra. Mas não é a Terra o centro. Não foi causado na Terra. O problema veio, chegou na Terra. Mas começou no céu. Hoje somos protagonistas desse grande conflito. Justificaremos a Deus ou justificaremos a Satanás? E como justificamos a Deus ou a Satanás? Nós justificamos Satanás dando respaldo à sua acusação. E qual foi a acusação? É impossível viver a lei. E que é o que todo mundo diz hoje. Até mesmo, infelizmente, no meio adventista. De que diz que é impossível viver a lei perfeitamente. Perfeitamente. Isso é... Eu escutei, infelizmente. Eu não queria ter ouvido essa pregação. Mas eu ouvi a pregação de um grande líder. Dizendo que é impossível viver a lei. E que todo homem é adúltero. E que aquilo que eu não consegui viver, Jesus vai suprir. Essa é a teoria dele. Mas, uma vez que eu digo, é impossível viver a lei, eu estou reproduzindo a acusação de quem? E uma vez que eu digo, é possível viver a lei, eu estou defendendo a teoria de Deus. Então, nisso que gira o grande conflito. A Terra se envolveu. Mas Jesus não veio apenas para resgatar o ser humano. Nós vamos dar isso com mais profundidade no capítulo 3 de Efésios. No capítulo 3 de Efésios. Jesus não veio apenas resgatar a Terra. Vai ser uma consequência a salvação. Mas ele tem que esclarecer ao universo inteiro que Satanás... Apocalipse 12, versículo 7, nos diz o seguinte. É bem conhecido. Houve o quê? Houve batalha no céu. Tem pessoas que ficam horrorosas. Não, não pode existir divisão no céu. Irmãos, a divisão começou no céu. O céu esteve dividido. Houve batalha. E Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam contra a serpente. Mas a serpente não prevaleceu mais no seu lugar. E, versículo 9, E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha uma citação de Satanás, eu ouvi o Silvino lendo com vocês. Desenharam todas as nações, página 758. Diz o seguinte. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado. Esse brado foi feito aonde? Na cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou, está consumado. Este brado teve o quê? Teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como o nosso, que se operara a grande obra da redenção. Juntamente conosco, partilhariam eles os frutos da vitória de Cristo. Eles quem? Os anjos, os seres não caídos. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda claramente revelado aos anjos e os mundos não caídos. O arque apóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não viram claramente a natureza da sua rebelião. Então o céu não estava claro. Então o grande conflito também serve para revelar isso aos seres não caídos. E isso foi revelado aonde? Na cruz. E este é o tema de Efésios capítulo 1. Jesus reconciliou o céu e a terra. Paulo escreve aqui que Jesus nos adotou, nos remiu com o seu sangue, o sangue na cruz. Então ele reconciliou a terra com o céu e também reconciliou o próprio céu, que estava em dúvida quanto ao caráter de Deus. Olha Efésios 1. Vamos ler o livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. De tornar a congregar em Cristo. Cristo que fez essa união. Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Colossenses, também reflete muitas ideias de Efésios. Colossenses 1, versículo 20. Diz. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então é bíblico isso. Jesus não veio trazer apenas reconciliação e união para a terra somente, mas também para o céu, porque teve dúvida. Nisso gira o grande conflito. E Deus supriu essa dúvida. Olha aí no versículo 20 do capítulo 1 de Efésios. Efésios, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e demônio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, através de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então através de Cristo houve essa reconciliação. Agora trazendo aqui para a terra, já vimos que ficou bem claro que Cristo morreu para tornar claro aos seres celestiais. mas agora trazendo para a terra. Como isso se aplica no ser humano? E qual o papel do ser humano em demonstrar isso ao universo? Como? Será que Deus, infelizmente hoje, mesmo que levemente, mesmo que imperceptível às vezes, tem entrado uma doutrina no nosso meio? As pessoas têm falado coisas que não condizem com o grande conflito, de que não precisamos demonstrar ao universo as coisas que aconteceram no grande conflito, as acusações. Principalmente a partir de 1957, as pessoas que se reuniram em 1957 com os nossos líderes da igreja, vocês vão ver que eles eram evangélicos, e eles eram portadores de uma doutrina que dizia uma coisa, que é bem, eles usam até Efésios bastante para basear essa doutrina, que é a doutrina de que a soberania de Deus, a vontade de Deus está acima de tudo. O homem, ele está incapacitado, o homem é pecado, o pecado é condição, então ele não escolhe por ele. Então Deus tem que eleger alguns vasos de honra para a salvação e outros para a perdição. Qual o nome disso? Calvinismo. Isso é Calvinismo. E o tema da predestinação, ele é bem exposto aqui em Efésios. E às vezes, pode causar até dúvida em quem não conhece muito o assunto. Porque Paulo usa palavras fortes, a vontade de Deus predestinou, nos elegeu, segundo o beneplácio da tua vontade. Então às vezes dá a impressão que se exclui a responsabilidade do homem, mas não exclui. O homem tem grande responsabilidade quanto a isso. Vamos ler a partir do versículo 3 de Efésios. Diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo. Como também o quê? Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele com amor. Então aqui esse primeiro versículo já diz que Deus nos elegeu. E o versículo 5, e o quê? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Existe uma palavra que é muito usada no calvinismo, eles amam essa palavra, que é a soberania de Deus e a sua vontade. Eles inclusive usam esse versículo que Deus, ele predestina segundo a sua vontade. Não interessa se eu quero ou se eu não quero. Nós vamos ver até alguns pontos do calvinismo em que os adventistas se baseiam, que é os pontos do arminianismo. E diz o seguinte no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E em quem temos redenção pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então várias vezes aqui o autor ele vai ficar colocando a vontade de Deus, a vontade de Deus, a eleição. Vamos ler o versículo 11. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido o quê? Predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como é que fica isso? Como é que Deus nos elege segundo a sua vontade? Eu queria explicar um pouco a história de como surgiu o calvinismo. O calvinismo surgiu com o João Calvino. Ele teve dificuldade de entender quanto à natureza pecaminosa do homem. Também se baseou muito em Agostinho. Ele não entendeu bem como é que o homem depravado vai escolher por si. e ele também reuniu vários versículos da Bíblia que trata de predestinação, eleição e começou a bolar uma teoria que hoje conhecemos como calvinismo. Porém, e hoje, diga-se de passagem, sei lá, 90% a 85% do cristianismo hoje é calvinista. Uma pequena parcela é arminiana. Então, em 1611, 1615, mais ou menos, surgiu um teólogo na Holanda chamado Jacob Arminius. Esse Arminius, ele começou a estudar a Bíblia, eles já eram reformados, protestantes, e ele viu que existia alguma coisa de errado com o calvinismo. Ele começou a ver na Bíblia que o homem tem responsabilidade, sim, que nem tudo, claro que Deus começa com Deus, mas existe uma responsabilidade com o homem. O Espírito de Profecia diz que é a junção entre o cooperar do homem e o cooperar divino, mas para o calvinista não, é Deus do 100%, do começo ao fim. O homem não precisa fazer nada, nada. Mas esse professor morreu e os seus alunos levantaram cinco pontos que ficaram conhecidos como cinco pontos do calvinismo. O primeiro deles é eleição condicional. Existe condição para ser um eleito. Não é qualquer um assim, adeus, eu vou te eleger e pronto, acabou, incondicionalmente do que você faz ou o que você é. Eu quero eleger o irmão Orlando, mas não quero eleger o irmão o irmão Tassílio. então ele já abarrou isso, falou não, a eleição é condicional. O segundo ponto, que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo é ilimitada, é para todos, para todos. O terceiro ponto dos arminianos, depravação total, que o homem ele foi depravado pela sua natureza, que está certa, ele foi depravado, mas o quarto ponto diz que existe uma graça previniente e irresistível. O que é essa graça? Essa graça habilita o homem, é isso que é a graça, ela é prévia, mas ela é resistível, eu posso negar a graça. Deus, o Espírito Santo me oferece a graça e eu posso, não, não quero a graça. Então, esse é o quarto ponto e o quinto ponto, possibilidade de apostasia. Eu posso negar a graça e posso me apostatar e me perder. Então, os clérigos ali, os estudiosos do calvinismo, eles não gostaram disso, se reuniram, fizeram várias reuniões e chegaram a cinco pontos, ficaram conhecidos como cinco pontos do calvinismo. Então, podemos definir bem a teoria de predestinação do calvinismo nesses cinco pontos. Aí, eles já chegaram com o primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte, depravação total. O homem, ele chegou numa depravação tamanha que ele não consegue escolher por si. Então, ele não pode, Deus não pode deixar com que o homem escolha o bem, porque ele não vai escolher o bem. Ele não vai escolher o bem. Então, não pode depender nada do homem. Não pode depender nada do homem. O segundo ponto é eleição condicional, que é a consequência do primeiro. Se o homem não pode escolher para o bem, então, é incondicional. Ele não vai escolher para o bem, mas eu vou elegê-lo mesmo assim. Então, Deus vai eleger as pessoas que ele querer incondicionalmente, independente se a pessoa quer ou não. Aí, o terceiro ponto é a expiação limitada. A obra de Cristo foi para alguns, não para todos. Na minha visão, é muito absurdo essa teoria. Mas isso existe, tá? Isso é o calvinismo. Isso é calvinismo. Tá? Expiação limitada. Quarto ponto, esse é o ponto mais controverso e difícil de entender no calvinismo. Graça irresistível. Porque o arminiano, ele vai debater com o calvinismo na seguinte questão, livre-arbítrio. Se Deus escolhe incondicionalmente, ele vai barrar o livre-arbítrio. Só que o que o calvinista diz? Não, Deus não interfere o livre-arbítrio, independente que se ele escolhe incondicionalmente, não é quebra do livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque a graça é irresistível. Aquele que ele quer chamar, a graça é de um jeito assim tão, nem eles sabem explicar, eles falam que é um mistério. É de um jeito assim tão sublime que a pessoa fala, nossa, isso é muito bom, não tem como eu negar. Aí ele segue. Então isso é a graça irresistível. Aí eles dizem que isso não é quebra do livre-arbítrio. Ele escolheu por ele mesmo, porque é irresistível, não tem como negar. E o quinto ponto é a perseverança dos santos, que não há possibilidade de queda. Uma vez que Deus te elegeu, te escolheu, ele vai te preservar até o fim. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. O calvinista crê que mesmo que lá na frente ele venha cair, mas no final Deus vai arrumar um jeito, o Espírito Santo vai arrumar um jeito de mover as coisas para ele entrar nos eixos de novo. Então isso, isso é calvinismo. Infelizmente, um dos evangélicos que esteve com Leroy Frum e mais a sua dupla lá, ele era Walter Martin, ele era um calvinista extremado, extremado. ele cria profundamente no calvinismo e pregava isso e isso reflete na nossa visão de salvação. Mas que tipo de predestinação é essa que Paulo chega a falar? Vamos abrir a Bíblia em 1ª Reis 1ª Reis 18 contextualizando Elias estava ali diante daquela situação com os profetas de Baal com toda aquela multidão e ele faz a seguinte pergunta no versículo 21 ele diz Então Elias se chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus seguiu e se Baal seguiu porém o povo nada respondeu. Então aqui nós vemos que existe uma escolha se você quer seguir a Deus você segue se você quer seguir a Satanás você segue em Josué 24 15 Josué 24 15 Porém porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses os amorreus em cuja terra habitais porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor então então vemos aqui que Deus deixou a possibilidade de escolha nós podemos escolher o homem meus queridos tem responsabilidade sim quanto a sua salvação essa história de que Cristo completa é complicado é complicado porque nós vamos estudar amanhã o que é a graça verdadeira de Cristo o homem tem muita responsabilidade quanto a que destino ele vai tomar muita responsabilidade ele tem o poder de decisão de escolha esse argumento aqui do calvinismo que permeou também o adventismo da graça irresistível eles dizem o seguinte eles dizem que o Espírito Santo só chama aquele que é salvo só chama aquele que é salvo o que não é salvo ele nem perde tempo mas vamos aqui em 1 Samuel 1 Samuel 10 vamos ver a história de Saúl Saúl nem sempre foi um mau rei nem sempre ele foi um mau cidadão Saúl por um tempo ele foi um verdadeiro judeu um verdadeiro servo de Deus olha só no versículo 1 então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou a Saúl e disse porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança quem que ungiu aqui Saúl foi o próprio Deus olha o versículo 9 do mesmo capítulo sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel Deus lhe mudou o coração Deus agiu converteu ele em outro e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia e chegando ele ao alteiro eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se aponderou dele então Saúl ele chegou a ser convertido ele chegou a ter uma experiência ele chegou a ter um novo coração eu já ouvi muito isso na igreja Adventista está mesmo dizendo o seguinte que aquele que verdadeiramente conhece a Deus e se converte não vai sair dos caminhos de Deus isso é calvinismo isso é calvinismo eu dizer que eu estou hoje no caminho de Deus e vou estar para sempre isso é calvinismo não é assim existe a real possibilidade de perca as pessoas gostam de pregar muito de um céu muito de um Deus de amor Deus é amor mas ele é fogo consumidor Deus é amor mas Deus ele é a justiça Deus nos ama mas aborrece o pecado então nós temos que escolher mesmo que ele mude o meu coração hoje não quer dizer que vocês vão me ver no céu mesmo que vocês me vejam aqui hoje não quer dizer que eu vou estar na ressurreição ou na volta de Cristo não quer dizer olha o versículo 24 então disse Samuel a todo o povo vede já quem o Senhor escolheu foi escolhido de Deus pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele então jubilou todo o povo e disse viva o rei então naquela ocasião não existia ninguém em Israel como Saúl não existia mas no versículo 13 do capítulo 13 do mesmo livro olha o que diz então disse Samuel a Saúl procedeste nessa mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre então a partir daqui Saúl começa a cair 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 até que ele é rechaçado para sempre por Deus então meus irmãos há possibilidade de perca caminho a Cristo página 47 o poder da escolha deu Deus ao homem a ele compete exercê-lo está nas nossas mãos irmãos está nas nossas mãos não podeis mudar vosso coração não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições mas podeis escolher servi-lo podeis dar-lhe a vossa vontade ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade desse modo toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo vossas afeições centralizar-se-ão nele vossos pensamentos entrarão em harmonia com ele mas isso vai acontecer se eu o que? se eu decidir por isso se eu deixar com que Cristo tome a frente tome a frente outra citação em Patriarcas e Profetas página 331 não é o propósito de Deus coagir a vontade o homem foi criado como um ser moral e livre como os habitantes de todos os outros mundos devia ser sujeito a prova da obediência então todos os mundos foram provados todos o único que caiu infelizmente foi o nosso mas todos todos Deus não criou robozinhos Deus não criou máquinas automáticas a maior prova prova que Deus é um Deus de amor é ele criar criaturas que terão a possibilidade de escolher não amá-lo essa é a maior prova que Deus é um Deus de amor que Deus ele não suprime não fala não você é obrigado a me seguir e a me amar não ele deixa com que escolhemos e infelizmente isso vamos em Romanos infelizmente isso tem morrido em nosso meio então que predestinação é essa que Paulo diz olha Romanos 8 versículo 28 não versículo 29 desculpa porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho ou seja Deus predestinou aqueles que 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 antes conheceu então nisso está baseado a predestinação bíblica Deus predestina e elege aqueles que ele conhece por quê? porque Deus ele é omnisciente Deus ele tem a pré-ciência olha o que diz aqui em Ciência do Bom Ver para 230 Deus conhece o fim desde o princípio conhece de perto o coração de todos os homens lê todo o segredo da alma então Deus tem toda a autoridade de falar olha eu elegi o Rafa o Rafael eu elegi porque ele já sabe qual vai ser o final não porque ele está elegendo ou predestinando segundo só a sua vontade ele elege aquele que ele conhece olha Pedro primeira de Pedro capítulo 1 versículo 2 eleitos segundo o quê? segundo a pré-ciência de Deus então Deus a predestinação é baseada nisso pré-ciência essa é uma outra palavra que o arminiano gosta pré-ciência porque Deus ele escolhe aquele que conhece Deus sabe o que eu vou fazer e que caminho eu vou tomar sem a intromissão dele qual é a ação de Deus? é oferecer a graça a justificação a justiça pela fé e qual o papel do homem? escolher escolher e ir até o fim naquela decisão todos os dias matar um leão todos os dias a conversão ela é diária ela é diária Paulo diz aquele que está em pé hoje para que não caia hoje para que não caia porque há possibilidade de queda e a Bíblia ainda vai mais longe diz que que o diabo está ao redor da gente como o que? como um leão como um leão ele não vai perturbar aquele que já pertence a ele ele não vai mas ele vai perturbar aquele que escolheu e decidiu por isso e é irmãos é uma luta muito grande quando cai a ficha de que o poder de escolha está na minha mão porque é fácil meus irmãos eu dizer que que eu não tenho responsabilidade é fácil eu dizer que a santificação é apenas um bom conselho e que eu vou ali lutando e tal mas ah se eu não conseguir mesmo Jesus supre é fácil eu dizer isso não mas eu fui batizado eu fui salvo pela graça nós vamos ver amanhã o que é verdadeiramente a graça eu fui salvo pela graça não preciso muito me aprofundar na santificação me aprofundar na palavra de Deus porque Deus ele vai me salvar a salvação não é incondicional ela é baseada na pré-ciência de Deus vamos ler um último versículo primeiro a Timóteo capítulo 2 versículo 4 diz o seguinte que quer que todos os homens o que se salvem e venham ao conhecimento da verdade qual é a vontade de Deus aqui que todos se salvem mas qual é a palavra chave desse versículo que quer quer querer essa é a vontade de Deus Deus quer que todos se salvem mas todos vão se salvar não e vão salvar só aqueles que Deus escolheu por sua vontade não porque a vontade dele é que todos se salvem essa é a vontade dele mas nem todos vão se salvar então meus amados nós temos grande responsabilidade nesse grande conflito o calvinismo ele tende a tirar a responsabilidade do grande conflito do ser humano dizendo que o ser humano está aqui porque Deus colocou ele aqui porque quer que a gente passe por uma prova e que Jesus veio apenas oferecer a graça é isso que o calvinismo prega e tirar todo o contexto do grande conflito de reivindicar a lei de Deus e o seu caráter que é o que importa infelizmente isso permeou a nossa teologia mas Deus é sábio e seguro e ele vai escolher a mais débil geração que pisou nessa terra com a carga de seis mil anos de pecado em suas costas para mostrar que eles mesmo com a natureza depravada com a natureza caída eles vão ter a possibilidade de escolher o certo e o errado e decidir do lado de Deus e colocar Azazel no deserto os mil anos e é assim que vai acontecer então que Deus nos abençoe amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre a graça que a graça ela não é tão barata quanto pregam porque hoje o conceito de graça infelizmente é uma graça barata nós vamos ver verdadeiramente o que é a graça o que é a graça